E aí rapaziada, beleza? Aqui eu tô falando Alex, burla dessa vez eu tô aqui na FW da Salt pra trazer mais um vídeo Bom, hoje eu tô aqui no modo com gamer, tá? Então espero que vocês gostem, deixa o likezão aí, tá? Pra fortalecer aí o canal, rapaziada E só vamos, né? É, bom, como vocês viram, eu já matei já o primeiro aqui, né? Pera, agora eu vou matar Então é isso aí, né? Eu acho que o cara vai querer pegar por trás aqui, não sei Nossa, três de uma vez só, véi Mas é isso aí, rapaziada, então bora lá, né? Vai falar, pô Não tô falando Aqui, ó Pensa que eu não vi ele, rapaziada Mas eu vi, não sou tão cego assim Vai querer vir aqui, ó Não veio, então ele ficou lá, né? É, ficou aqui Então, ó Matou outra aqui Pistolinha agora Matei na pistolinha Então, salvou, né, rapaziada? Matou outro Matou outro Só vamo, Iacdodio É, não matou outro não, mas deixei ele bastante miado, né? Então, só vamo Bora lá procurar os caras aqui Matei outro ali Bora ir com a doze agora, né? Boa farpa, eles Nossa, aí sim o Nubem, rapaziada Nubem, eu posso Eu digo aí Aí sim o Nubem, mano Mas bora lá, né? Matei um aqui Tem outro, tem outro que matar Dei um HS1 ali Deixa eu carregar Carrega, carrega, carrega Pronto Nossa, aí foi, foi, hein, véi Essa arma aqui é uma das piores, véi Não gosto dela, não Sério mesmo Não gosto dessa arma, não, rapaziada Uma das armas que eu menos gosto é essa Os caras tão... Opa, ali Não é só eu que tô de alp, né? Pelo que eu tô vendo Vai lá, né? Então, só vamo lá, lido Mano, se inscreve aí Deixa o like aí no vídeo, mano Que vai me ajudar pra caramba, véi Opa Isso aqui, isso aqui, isso aqui Nossa Que HS bonito foi esse? Diga isso Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Quero matar, quero matar Tem gente é do deserto e aí, vou ver Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Gostou porque eu não gostei, tá? Meu time ganhou, mano Então é isso aí Teve um problema aqui no final aqui Então eu acho que eu gostei essa parte aí, tá? Então é isso aí, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí, tá? E aí nós tamo junto Valeu, falou e fui Fica com Deus